A EMATER esteve na propriedade de Eduardo Garcia e Letícia Farias, situada na região do Paço da Olaria, em Pinheiro Machado, para acompanhar o trabalho de campo com informações e experiências sobre o cultivo de milho. Cerca de 50 produtores da região participaram do evento. O trabalho de assistência técnica da EMATER continua em mais um dia de campo. E desta vez, estivemos na propriedade de Eduardo Garcia e Letícia Farias, na região do Paço da Olaria, município de Pinheiro Machado. A atividade reuniu cerca de 50 produtores da região que compartilharam informações e experiências sobre a produção do milho. De acordo com o Ronaldo Costa Madruga, prefeito de Pinheiro Machado, o trabalho da EMATER-RSK é de grande relevância para a agricultura do município. A EMATER tem um trabalho de excelência e tem extrema relevância na agricultura familiar de Pinheiro Machado. Qualifica o produtor, traz novas técnicas e isso acaba agregando no produto final para somar na sustentabilidade da agricultura familiar. O milho tem uma importância muito grande na agricultura familiar do município de Pinheiro Machado, porque é o que leva o alimento até os animais e também é o alimento conhecido no prato de todos os brasileiros. A imersão deste trabalho que faz a extensão da EMATER, este trabalho que é feito junto com as escolas, com os profissionais técnicos, traz para os alunos e também para a comunidade uma certeza que o campo dá certo, que a agricultura dá certo, que precisa se fortalecer ainda mais a agricultura, a pecuária, para as pessoas permanecerem no campo, porque é aqui que está a comida, é aqui que a comida é levada para as cidades e para todo o Brasil e o mundo inteiro. Durante o almoço, a sobremesa e o café da tarde foram servidos diversos pratos, explorando a versatilidade do milho na promoção da segurança e soberania alimentar, um dos pilares da campanha Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida, promovida pela EMATER. O evento organizado pela EMATER e SESCAR acontece anualmente e contou com a parceria da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Prefeitura de Pinheiro Machado e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agricultores Familiares de Pinheiro Machado, entre outros parceiros. A união técnica com a tecnologia, eu diria que é tudo que nós precisamos, né? Nesse momento de produção de alimentos e aqui nesse dia de campo específico do milho, né? Que vem nos mostrar grandes rendimentos, sem o mínimo de muita tecnologia empregada pelo produtor, mas com toda a assistência da EMATER, da Santa Helena, mostrando o que se precisa fazer com estas variedades para ter um melhor rendimento, ou seja, o lucro do produtor, né? Isso é indispensável, a nossa região não é uma região conhecida por produtora de milho, um milho muito artesanal ainda para subsistência, mas porém já se vê aqui algum sinal de que a produtividade está sendo olhada mais de perto, né? Por esse produtor e por outros vários também. Mas isso é essencial, né? Para que aconteça lá no final da ponta da colheita, como está sendo explicado ali, o melhor lucro, né? Que esse produtor possa ter nessa atividade. Moro aqui na propriedade, são 96 hectares. Eu uso o plantio de milho para, no caso, alimentações de porcos, galinhas, e algo que sobra de milho eu vendo para fazer um troco para pagar os custos da propriedade. O assistente técnico estadual em culturas da Ematera e SSK, Alencarra Paulo Rudieri, destacou que, embora o Rio Grande do Sul esteja sendo afetado pelas mudanças climáticas desde o ano de 2023, a colheita do milho deste ano está cerca de 90% concluída. Na verdade, nós temos cerca de 90% do milho que já foi colhido no estado. Viemos de um ano complexo agora no final, onde teve essa enchente em alguns locais e chuva excessiva, muito excessiva em outros locais, que atrapalhou o final da colheita, que estaria se concluindo agora. Tivemos perdas, então, mas é uma questão mais complexa. Mas o importante, o essencial da utilização da metodologia de extensão rural, dias de campo, que nem está sendo aqui, é onde você possibilita interagir com o produtor, apresentando aquelas dificuldades que se tem e qual a estratégia produzir. Nós estávamos acompanhando aqui na questão de solo, estávamos orientando de como tirar uma boa amostra de solo, como avaliar o rendimento da cultura. Então, a função do dia de campo é essa, é você mostrar para o produtor aquilo que foi feito na lavoura. Então, nós temos, a IMATER tem no seu dia a dia essa estratégia de extensão rural como uma das principais metodologias de você transferir tecnologia e conhecimento. E aí possibilita os produtores de dialogar, ver qual a dificuldade que ele tem lá na propriedade dele, o que foi feito aqui, ver outras questões, como estava sendo apresentado na primeira estação, a questão dos bioinsumos, a questão que também tem da cigarrinha, que é um problema, que nós precisamos saber. O produtor, quando for fazer o troca-troca do milho, ele precisa saber qual a tecnologia que ele está tendo, o que está protegido. Então, é essencial essa relação de troca que é feito nesses eventos, troca de conhecimento, de informação, e você visualizar o que foi feito e ter o resultado. Então, esse é o principal objetivo dessa tecnologia, que ela é essencial para transferir as tecnologias que são geradas pela pesquisa, pelas empresas detentoras dos produtos. As palestras realizadas pelos extensionistas da EMATER abordaram temas como o preparo do solo e técnicas de plantio, correção do solo e custos da lavoura do milho, bioinsumos, avaliação da lavoura, adubações, utilização do milho na alimentação e sobre secagem e armazenagem. O evento foi dividido em seis estações, além das apresentações ministradas pelo setor de cooperativismo da região de Pelotas.